Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Elizabeth e hoje trouxe uma nova proposta para compartilhar com vocês. Nós vamos conhecer o memorial da segurança no transporte. Você conhece? Não? Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar os nossos materiais, que pode ser um lápis, borracha, apontador, lápis de cor e também você pode aproveitar para higienizar as suas mãos. É um cuidado muito importante que nós devemos ter, não é mesmo? Certo? Vamos lá então. Memorial da segurança no transporte. Professora, mas o que é memorial? Memorial é um espaço reservado para conservar a memória, né? Pode ser de um acontecimento histórico, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? E a ideia da construção desse memorial veio lá da Suécia, porque lá eles tiveram, eles lançaram uma meta bem audaciosa, a meta de acidente zero. Então, inspirados nesta meta, foi criado aqui em Curitiba, na cidade industrial, o memorial da segurança no transporte. É um espaço onde reúne muita história, muita tecnologia, muita segurança e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, eu vou dar um tempinho para você registrar aí no seu caderno, né? Proposta Pedagógica Memorial da Segurança no Transporte, a data de hoje e o nome da professora. Pode ir lá que eu aguardo você. Segurança no Transporte, a data de hoje e o nome da professora. Segurança no Transporte, a data de hoje e o nome da professora. Segurança no Transporte, a data de hoje e o nome da professora. Legenda Adriana Zanotto Então, estudantes, o que é meio de transporte? São as formas que as pessoas utilizam para ir de um local para o outro, para transportar cargas, alimentos, entre outras coisas, não é mesmo? Então, nesse memorial, nesse memorial, nós vamos falar muito sobre meios de transporte hoje, certo? Eu trouxe aqui na tela, eu trouxe aqui na tela alguns meios de transporte para nós relembrarmos aqui. O trem, o avião, a bicicleta, o carro, o navio, um helicóptero, uma moto, muitos não são mesmo? Quando iniciamos a nossa visita no memorial, nós encontramos espaço com muita história. Porque se nós formos pensarmos quando que surgiram os meios de transporte, sabemos que alguns cientistas dizem que eles surgiram lá na pera-história, lá na época que os homens ainda moravam nas cavernas. Na imagem eu trouxe para vocês a arte rupestre, que é daquela época também, né? Que os homens, eles ainda não tinham uma forma de escrita, né? Mas eles representavam aquilo que eles pensavam, aquilo que eles viam, aquilo que eles viviam, por meio de desenhos. E esses desenhos eram feitos nas cavernas. Também, daquela época, surgiram muitas invenções, como por exemplo o fogo. Você já imaginou viver sem o conforto que o fogo nos traz? Como que nós esquentaríamos nossos alimentos, cozinharíamos nossos alimentos, ou nos aqueceríamos, né? Então, são invenções muito importantes que trouxeram conforto para as pessoas, facilitaram muito a vida das pessoas. Nesta época também, que foi inventada a roda, que na próxima imagem aparece aí para vocês. A roda, as primeiras rodas, conta a história, né? Que elas foram inventadas lá por volta de 3.500 a 4.000 antes de Cristo, no local chamado Mesopotâmia, onde hoje é a Turquia. Elas eram feitas de madeira maciça. Pense como deveriam ser muito pesadas. Mas, mesmo assim, elas conseguiam facilitar a vida das pessoas, não é mesmo? E depois, surgiram os aros. A roda ficou bem mais moderna. Nós podemos observar na imagem ali, quando surgiram, começaram a inventar uns carrinhos, carroça, que carregavam as pessoas, né? Eram puxados por animais. Tem um deles ali que tem até uma capota, que podemos observar ali, podemos imaginar, que poderia estar carregando, né? Transportando pessoas. Mas, a roda, ela trouxe muito conforto para as pessoas, muita facilidade para as pessoas irem e virem, né? Apesar dela ser bastante antiga, é uma ideia que é uma mão na roda, não é mesmo? Facilitou muito a nossa vida. Na próxima imagem, nós temos o transporte, que ele é feito por tração animal. Como eu mostrei anteriormente, as carroças, elas são puxadas por animais. Então, alguns animais que fazem esse trabalho, né? De puxar pessoas ou cargas, como, por exemplo, o cachorro, o cavalo, o camelo, o boi, o elefante, uma mula. Só que nós devemos pensar, né? Sempre que os animais são como nós, né? Eles sentem sede, eles sentem fome, eles ficam doentes, eles se machucam. Então, antigamente nós íamos aqui na nossa cidade, né? Muitos animais puxando carroças. Mas hoje isso já não pode mais. Existe uma lei que proíbe esse meio de transporte, certo? Na próxima imagem, a gente já entrou na indústria e o século XX. Após percorrermos todo aquele espaço de invenções, né? Invenções das cidades, quando os homens das cavernas deixaram de morar nas cavernas e resolveram morar juntos, né? Formando, assim, as cidades. Depois a invenção da rua, que ela foi criada para facilitar a vida das pessoas, né? Dentro daquela cidade, né? Que é onde eles moravam, né? Então, a importância das grandes navegações, por exemplo, que trouxe para nós. Por exemplo, a descoberta do Brasil, né? Então, que veio junto com as navegações. A evolução dos automóveis, por exemplo. Lá fala desde os primeiros automóveis até um foguete, até um veículo, um automóvel, ou algo, um meio de transporte que seja o mais moderno possível, né? Então, fala também sobre a indústria no século XX, onde aconteceu todo esse desenvolvimento e essa modernidade, né? Que foi a produção em massa. Também podemos falar de produção em larga escala, que é, por exemplo, a produção de carros. Que hoje é em série, né? Antigamente eles faziam um carro só, depois de tanto tempo faziam outro e hoje não. Toda essa modernidade está presente lá no memorial. Na próxima imagem, nós temos os pneus. São os pneus suspensos. Temos pneus de vários modelos. Desses, os pequenininhos, até um grande, muito grande, maior até mesmo que uma pessoa. Não é mesmo? Então, esses pneus, além deles terem diferentes tamanhos, eles também são diferentes, né? Pneu de moto, eu não posso colocar um pneu de moto, por exemplo, num carro. E vice-versa, né? Cada veículo vai ter o seu, cada automóvel, vai ter o seu tipo de pneu. Esse pneu, por exemplo, o pneu de trator, né? Ele também não cabe num carro, então, cada carro vai ter o seu pneu específico. Certo? Na próxima imagem, nós temos uma balança. Essa balança, ela serve, na verdade, ela serve como um alerta para redução de velocidade. Por quê? Nesta balança, você tem a experiência de subir na balança, pesar-se, pesar, ver o seu peso. E ali, você vai saber, né? Quantos quilos o seu corpo vai ficar, se no caso, ocorrer um acidente. Por exemplo, se eu estiver a 20 km por hora, é lógico que o meu peso vai ser menor. Mas se eu estiver a 60 km por hora, nossa, daí vai aumentar muito. Então, o risco de um acidente grave é muito maior. Na próxima imagem, nós temos... É um experimento, né? Junto aos pneus, ele... É um experimento, chama-se mesa tátil. Na mesa tátil, nós temos um apagador. Parece um apagador, né? Parece um apagador. Mas só que aqui, ó, ele tem pneu. E a gente tem a experiência de pegar esse objeto e passar lá na mesa, que tem diferentes tipos de pavimentos. Por exemplo, no primeiro tem asfalto, gelo, depois, o que mais? Areia, pedra, concreto. Até no barro mesmo, mas só que ali ele está em forma... Ele foi feito no barro, mas ele está seco, né? Então, ali ele quer mostrar pra gente a experiência de dirigir em diversos tipos de... Com o mesmo pneu, em diversos tipos de pavimento, ela vai ser diferente, certo? Então, é um alerta também pra questão da velocidade. Porque, por exemplo, se a pessoa não tem muita experiência, pode também ser bem perigoso. Porque nós vemos até aqui na nossa cidade, né? Por exemplo, quando chove muito, ou como esses dias houve uma chuva bem forte de granizo, o carro desliza. Então, a gente tem que ter cuidado. E também, o pneu, ele também dá total segurança no carro. Se você usar o seu pneu, ele estando careca, é claro, né? Que ele vai deslizar. Então, é um item bem importante de segurança também manter os pneus sempre ideal pra se dirigir nas estradas e nas cidades, certo? Então, nós falamos muito sobre segurança. A segurança nós devemos ter andando nos veículos, né? Por exemplo, cuidando do pneu. E também, quando nós andamos no carro. Quando nós entramos, colocamos o cinto de segurança. Sabemos que não podemos dirigir colocando as mãos pra fora, por exemplo. Deixar crianças colocarem as mãos pra fora. E também existe legislação pra isso. Por exemplo, como para as crianças. Muito importante também é a segurança das crianças ao ser transportadas em veículos. Existem leis, né? E regras que nós devemos seguir. Por exemplo, o uso do bebê conforto quando é um bebezinho. Desde quando ele nasce até um ano. Ou até ele adquirir 13 quilos. Mas isso nós temos que usar o bom senso. Porque sabemos que às vezes a criança, ela já completou um aninho e ainda não chegou nos 13 quilos, né? Ou a criança chegou em um aninho, né? Fez um aninho, mas ela já tem mais 13 quilos. Então, a gente tem que usar o bom senso. Também a cadeirinha, que ele está regulamentada, né? Para as crianças, que é de 13 quilos a 18 quilos. De um a quatro anos. Mas também analisando, pensando. Os pais têm que ser muito cuidadosos e cautelosos na segurança dos seus filhos. E depois, o assento elevado. O assento elevado é para quando a criança, ela já tem mais de 4 anos. Ela tem de 18 a 36 quilos. E até 10 anos, também usando o bom senso. Sempre, né gente? E é muito importante para as crianças, né? A segurança ficar solta. Antigamente, nós andávamos soltos no banco de trás do carro. Pense o perigo que nós vivíamos, né? O centro de segurança, naquela época, na época que eu era pequena, nem era regulamentado. Usava, em alguns carros já existiam, mas usava quem queria. E hoje não. Hoje, existe uma lei para isso. Nós sabemos para que é. Para a segurança, tanto do motorista, quanto dos passageiros. O meio de transporte muito usado, que você vai observar aí na tela, é bicicleta. Nós temos muitos ciclistas na nossa cidade. Mas, para eles também existem equipamentos de segurança, como por exemplo, aqui, ó. Um capacete, né? Ele é bem forte. Você vai colocar o capacete e vai... É, que vai lá, ele é aqui embaixo, certo? Ele vai dar bem mais segurança para a pessoa. Só que nesse capacete aqui, ó. Ele não tem aquela viseira como de moto. Então, alguns ciclistas usam também um óculos, que parece mais um estilo, né? Mas, na verdade, ele está protegendo de areia, de poeira, de pó, que venha no seu olho. E, de repente, você possa cair, se machucar, né? Provocar um acidente grave. Então, outro equipamento também é a luva. Então, você vai colocar... Opa, estou colocando errado. Portanto, essa luva aqui, ó, parecida com essa, né? Cada um tem... Quem usa, né? Existem luvas diferentes dessa, mas essa daqui é a minha luva. Então, quando a gente vai andar de bicicleta, às vezes, até uma buzina, uma freada, algo que, né? Que aconteça inesperadamente, você pode se assustar, você pode cair, pode ter um buraco, uma pedra, né? E a primeira reação é você ir com as mãos no chão, né? Então, a luva, ela protege bastante. Claro que existem outros equipamentos também bem importantes. Como, por exemplo, à noite, ter uma luz, né? Usar uma roupa, uma cor, assim, que seja refletiva, aquele sininho, aquela buzininha da bicicleta. Às vezes, você está andando na rua e alguma pessoa que esteja passando não está observando, né? Porque a bicicleta não faz barulho. Então, você pode acionar aquela sua buzininha, né? Aquele sinal sonoro lá, que daí a pessoa vai ficar alerta e vai saber que você está passando. Também retrovisores. Então, existem muitos outros equipamentos de segurança para os ciclistas. A gente deve lembrar que existem também as ciclofaixas, né? Ou ciclovias pela cidade. Então, quando você estiver andando em bicicleta e você, nesse local, tem ciclovia ou ciclofaixas, de utilizar. Porque ali é o espaço reservado para o ciclista, né? Ele torna o transporte muito, muito mais seguro, certo? Outro meio de transporte também muito utilizado na nossa cidade é a moto, né? São os motociclistas. Os motociclistas, eles estão em toda cidade, em todo lugar. E agora, parece que aumentou mais ainda. Porque antes, as pessoas usavam a moto para ir trabalhar, ou ir para a escola, para estudar. E agora, não. As pessoas usam a moto para trabalhar, né? Então, nós vemos a quantidade de motos na nossa cidade aumentou muito. E existem também muitos itens de segurança para os nossos motociclistas. Um deles, um dos principais, é o capacete. Esse tem um capacete bem bonito, né? E ele protege bastante. Mas também existem outros, como por exemplo, as roupas que o motociclista deve usar. Uma roupa mais grossa, uma luva. Existem botas também, né? Retrovisores. Muitas coisas que o motociclista deve usar para se proteger. Porque, às vezes, acontecem algumas coisas inesperadas, né? Então, se ele estiver preparado com a roupa, com o tobeleiro, espelhos retrovisores, né? Ou amortecedor adequado, o seu pneu esteja em bom estado também, evita bastantes acidentes. E existem também aqui em Curitiba, agora surgiu agora aqui em Curitiba, no Sinaleiro, não sei se vocês já observaram, existem uma demarcação para os motociclistas. Esse espaço é chamado de moto caixas. Então, o motociclista, ao invés de ficar na lateral dos carros, né? Ele já vai direto e fica aguardando o sinal lá na frente. Então, é uma forma também de prevenir acidentes, certo? Outro, ele é um teste, um crash test. Ele é um caminhão, que ele fica lá no memorial, e ele mostra esse caminhão, depois de ele ter passado por vários testes, né? Testes de acidentes. Então, os impactos que ocorreram nesse caminhão, né? Depois de vários testes. Você sabe que as fábricas, né? De carros, então, antes de lançarem um carro no mercado, um caminhão, um ônibus, eles fazem os testes. E esses testes são testes de segurança, para ver se os equipamentos de segurança também estão sendo... Protegendo as pessoas mesmo, né? Também lá existe outro crash test, mas daí é para pessoa. Você entra, você senta, assim, num equipamento lá, põe o cinto de segurança, e ele vai fazer a simulação de um acidente, né? A pessoa está bem protegida, é um teste bem seguro, mas você tem a noção de você estar sofrendo um acidente ali. Então, também é uma forma de fazer com que as pessoas repensem, né? Se ela está dirigindo de forma correta, se a velocidade que ela está usando, de repente, não é muita velocidade para aquela via, né? Porque todos nós fazemos parte do trânsito. Tanto o motorista do carro, o motociclista, o ciclista, nós, pedestres, né? Temos que respeitar as leis de trânsito também. Por exemplo, vamos atravessar na faixa de segurança, o carro tem que parar quando o sinal está vermelho. Mas nós temos que observar se está verde para nós, se nós podemos passar. Temos nas ruas, separarmos para pensar, né? Que às vezes algumas pessoas, elas não agem de forma correta, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Sempre é falado assim, que o maior cuida do menor. Por exemplo, o ônibus vai cuidar do carro. O carro cuida do ciclista, do motociclista, e todos cuidam do pedestre. É uma forma de viver em harmonia, né? A cidade viver em harmonia. Já lá no começo falaram que quando inventaram as ruas, foi para organizar as cidades. E hoje, além de termos a cidade, termos as ruas, a organização das ruas, nós temos muitos veículos. Então, devemos sempre pensar nisso. Outro teste que tem lá no memorial é o cabine-til. É um caminhão. Ele tem o tamanho normal de um caminhão. E eu tive o prazer de fazer esse teste, né? Eu entrei lá no caminhão, só que eu estava sozinha, eu sentei no lugar do motorista, coloquei o cinto de segurança, e o caminhão, ele faz movimentos de tombamento. Então, ele foi todo para o lado esquerdo, depois ele foi todo para o lado direito. Simulando um tombamento, para que tenhamos uma ideia de como nos sentimos neste tipo de acidente, a experiência comprova que o cinto de segurança mantém a pessoa no lugar, reforçando assim a importância do uso desse equipamento. Na próxima imagem, nós temos um ônibus. Esse biarticulado suspenso, ele é uma atração muito interessante lá no memorial. porque no interior dele, nós temos também uma exposição, que é uma exposição que fala sobre o transporte coletivo de Curitiba e as inovações urbanas desenvolvidas ao longo dos anos. Você sabia que o ônibus biarticulado, ele foi desenvolvido para Curitiba? Sim, isso mesmo, em 1992. Ele faz parte do cenário da nossa cidade, não é mesmo? Então, se nós entrarmos no ônibus, que está lá em exposição, na próxima imagem, você vai ver a parte aonde é a parte da frente do memorial. E na segunda imagem, a parte que aparece o ônibus ali também. Então, quem não é de Curitiba, muitas pessoas que vêm de outra cidade, que vai conhecer, tem a sensação de estar andando num ônibus biarticulado. Claro, só que lá nas alturas, né? Porque ele está no primeiro andar. E na outra parte do ônibus, nós temos aquela exposição que eu falei para vocês. Então, ela é bem interessante. Ela conta ali toda a história do transporte, né? urbano aqui da nossa cidade. Estamos aqui falando de transportes, de trânsito. Você sabia que aqui em Curitiba existe um outro local que fala também desse assunto de trânsito, além do memorial da segurança no transporte? É a Escola Pública de Trânsito. Vamos conhecer? A Escola Pública de Trânsito está localizada na rua Carlos Clentes, ao lado do bosque do bairro da Fazendinha. Suas instalações funcionam na Casa Clentes. Em estilo neoclássico, a casa foi construída em 1896 pelo casal de imigrantes vindo da Alemanha, Francisco e Berta Clentes. A tradicional família exerceu grande influência para o surgimento e crescimento do bairro. Dentro da propriedade, o patriarca criava vacas e cavalos em um estábulo que foi mantido e preservado até os dias de hoje. A família também fundou a Olaria Esperança, onde eram produzidas peças em cerâmicas. A Olaria, até o final da década de 1930, se constituía como um dos principais e únicos locais de trabalho da região. A família permaneceu morando no local por várias gerações, até o ano de 1994. O patrimônio foi então adquirido pelo município de Curitiba, tornando-se um bem patrimonial da cidade. O bosque da Fazendinha, localizado onde era a antiga Olaria da família Clentes, foi implantado, preservando as edificações originais do local. O espaço conta com uma grande área verde e também é onde funciona a Escola Pública de Trânsito, inaugurada em setembro de 2015. Um projeto criado pela Secretaria Municipal de Trânsito, CETRAN. A Escola Pública de Trânsito tem o objetivo de promover atividades educativas e recreativas de conscientização a crianças e adolescentes, quanto a adoção de comportamentos adequados no trânsito e a valorização do espaço público rodoviário. Além de atividades no Laboratório de Informática, as crianças têm a oportunidade de vivenciar o circuito intermodal, que é a representação das principais estruturas de trânsito da cidade de Curitiba, como ruas, calçadas, lombadas, travessia elevada, faixa de ciclismo, entre outros, realizado com minicarros que simulam as situações reais do trânsito. As visitas que acontecem com agendamento prévio são monitoradas por agentes municipais de trânsito e os estudantes participam de atividades de trânsito seguro, prática de segurança no trânsito e circuito intermodal educativo. Os visitantes têm a oportunidade de aprender atitudes seguras para pedestres, passageiros e motoristas, a importância do cinto de segurança e outras formas de proteção. Aprendem ainda o significado das placas, sinalizações e outras formas de comunicação, a fim de assegurarmos um trânsito inclusivo e cooperativo para um bom convívio com o próximo. Gostaram do vídeo da Escola Pública de Trânsito? Interessante o local, né? E agora, estudantes, vamos para a nossa atividade de hoje? Então, a nossa proposta de atividade de hoje é para vermos algumas dicas de trânsito. Vamos lá? Dica número 1. Então, use sempre o cinto de segurança. O cinto de segurança é um dispositivo de proteção para os ocupantes de um veículo e é de uso obrigatório. Sim, existe lei para isso. Se você andar sem o cinto de segurança, você pode levar uma multa, né? O principal objetivo é evitar consequências mais sérias no caso de haver uma batida, de haver um acidente. Então, se você estiver com o cinto de segurança, você vai estar bem protegido. Certo? Dica número 2. Esteja sempre atento à sinalização. A sinalização de trânsito serve para informar e orientar os motoristas e pedestres sobre as vias, né? Sobre as ruas que nós estamos utilizando ali. Obedecê-la é fundamental para evitar acidentes, principalmente quando você está em uma cidade desconhecida, né? Andar em Curitiba é uma coisa. Se você for andar em uma cidade maior, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Não só em uma cidade maior, em todas, né? Até em uma cidade menor, sempre nós temos que ter esse cuidado de estar atento à sinalização. Dica número 3. Mantenha o veículo em bom estado. Lembra que nós já conversamos sobre isso com relação aos pneus, né? O pneu careca, ele pode provocar muitos acidentes, né? Então, aqui nós temos uma dica que é sobre o bom estado desse veículo. Colocar a manutenção em dia. Calibrar os pneus de maneira correta e fazer a troca de óleo periodicamente. São algumas medidas que devem ser praticadas pelos motoristas. Sempre com responsabilidade, né? Isso ajuda a garantir a segurança no trânsito à medida que evita problemas como falhas mecânicas que podem causar acidentes sérios. Então, principalmente à noite, né? Vamos supor que o seu carro estraga, você não tem sinalização, pode causar acidentes bem sérios. Vamos lá agora, então, para a dica número 4. Respeite os limites de velocidade. Olha lá o que nós já conversamos, né? Sobre a velocidade. Estamos falando, durante a proposta inteira, sobre a velocidade, né? Então, as diferentes vias, que são as diferentes ruas, elas possuem limites de velocidades distintos. Diferentes. Eles são determinados pensando no tamanho, tráfego, fluxo de pessoas e outras variáveis. Então, serve para garantir uma condução segura e para que o veículo tenha condições de frear e parar totalmente antes de causar um acidente grave. Inclusive, a gente deve sempre lembrar que nós, quando nós dirigimos, né? De manter sempre uma distância que seja segura do veículo da frente. Porque se ele for parar bruscamente, de repente acontece alguma coisa inesperada e ele vai frear, se nós estivermos colados no carro da frente, aí já complica, não complica. Isso é ainda mais importante em áreas onde há escolas. Mais importante e muito importante, né? Já que as crianças podem aparecer a qualquer momento. Então, você vai observar que quando você está próximo das escolas, geralmente tem uma faixa, tem as placas, né? Indicando para você reduzir a velocidade e prestar atenção. Porque naquele local, de repente, pode aparecer uma criança inesperadamente. Não é mesmo? Próxima dica. Dica número cinco. Tenha cuidado com os pedestres, ciclistas e motociclistas. Olha lá. Nós já conversamos sobre isso, que todos nós fazemos parte do trânsito. Então, todos nós temos a responsabilidade de cuidar também um do outro, né? O ciclista, o motociclista, o pedestre, o motorista do carro, o motorista do ônibus, todos que fazem parte do trânsito das cidades. A ordem correta é a de que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores. Já falamos também sobre isso, não falamos? E todos cuidam do pedestre. Portanto, além de estar atento à condução, o motorista também deve prestar muita atenção constantemente aos motociclistas. ciclistas e pedestres também. Visto que eles podem surgir a qualquer momento e causar um acidente. Então, todos atentos, né? Todos atentos para evitar acidentes. Cada um cuidando do outro, né? Todos, um cuida do outro, assim. Todos nós cuidaremos do espaço, do trânsito da nossa cidade, evitaremos acidentes. Lembra daquela meta lá? Lá na Suécia, naquele país que eu falei para vocês, que fica lá na Europa? Então, a meta é de acidente zero. A busca é de evitar os acidentes mesmo, né? Porque causam muita dor para as pessoas, muito sofrimento para as famílias, e os cuidados estão aí, né? Nós já sabemos dos itens de segurança, já sabemos dos cuidados que devemos ter, e temos que só fazer a nossa parte. Certo? Então, agora, essas cinco dicas eu trouxe para vocês, certo? Então, foram cinco dicas que eu trouxe para mostrar para vocês. Agora, a proposta é... Agora é a sua vez. Então, você pode escrever ou desenhar, né? Você pode escrever duas dicas de segurança no trânsito. Eu sei que muitas pessoas gostam muito de mostrar as suas atividades com desenhos, ou você pode escrever e também desenhar. Isso vai ficar por conta, né? De você. Então, se você preferir só escrever, se você preferir escrever ou desenhar, ou só fazer essa representação, essa sua dica em forma de desenhos. Pode ser? Se inscreva. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.